Bom dia, bom dia, seja bem-vindo ao Magazine dessa sexta-feira, feriado, você que está em casa aproveitando, descansando com a família, ou você que foi para o interior do estado também para aproveitar esse feriado, seja bem-vindo e fique com a gente até o meio-dia, hoje dia 21 de abril, de Tiradentes. E a gente tem muita coisa legal no programa de hoje, tem circo, tem música, tem presente, tem receita, dá só uma olhadinha no que a gente preparou. E hoje tem circo no Magazine, você vai ver alguns dos artistas do Circo Ramito que já estão em Manaus. E para este feriado, uma sugestão de lanche rápido, barato e gostoso, um omelete no pão. Ainda vai ter dicas de beleza para cabelos cacheados e muito sertanejo com o cantor Jansi Almeida. Agora vai sobrar então, um pedacinho para cada esquema, só um pedacinho. É isso aí, e tem também a brincadeira do tambaqui para você levar presente para casa. Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês já qual é o prêmio de hoje. Eu sei que é para quem quer cuidar da pele. Está valendo uma limpeza facial, mais máscara verde e peeling de cristal. Então já fica ligadinho quando eu liberar as ligações para você ligar para o 21, 23, 10, 20 e participar ao vivo. Agora a gente vai começar com as notícias do dia e com essa chuva que teve na madrugada, entre 3 e 6 da manhã. Ela causou alagamentos, desabamentos de muro, deslizamento de barracos e também desabamento de casa, segundo os registros da Defesa Civil do município. Você está vendo imagens de algumas das casas que ficaram alagadas com essa chuva da madrugada. Sem o momento, graças a Deus, não temos vítimas. E entre os alagamentos foram registradas ocorrências no bairro São Raimundo, Cachoeirinha, no centro da cidade e também no bairro São Geraldo. E mais informações sobre os prejuízos da chuva dessa madrugada, você acompanha aqui na TV Acrítica durante a nossa programação. E você de casa que está querendo agregar conhecimento ao seu currículo, é muito importante nesse período em que o desemprego está muito grande. É o seu currículo que faz a diferença. Então, olha, o CETAM está abrindo inscrições no dia 29 para mais de 3 mil vagas em cursos de informática básica e avançada. É gratuito, você não vai pagar nada. As inscrições vão ser realizadas diretamente em uma das 67 escolas da rede estadual que vão participar do projeto, no horário de 8 às 17. Então, você que ficou interessado para fazer inscrição no dia 29, anota aí. Você tem que levar a cópia do seu RG, CPF, comprovante de residência e também um comprovante de escolaridade. A carga horária dos cursos é de 80 horas e as aulas vão acontecer aos sábados. Então, você que trabalha durante a semana, tem aí essa chance de realizar esse curso aos sábados. Tem duas turmas, de 8 a meio-dia e de 13 às 17. E as aulas vão iniciar no dia 13 de maio. O projeto é destinado para pessoas com idade igual ou superior a 14 anos que já concluíram ou estejam cursando pelo menos o oitavo ano do ensino fundamental. Então, para você ter mais informações de quais são as escolas que você pode fazer a sua inscrição, para você relembrar a data, que é o dia 29, que começam. São 3 mil vagas, não perde tempo, é gratuito. Você pode acessar o site www.cetan.am.gov.br. Tá certo? É uma oportunidade de você incrementar o seu currículo, que é muito importante nesse período que a gente está vivendo. E agora a gente vai direto para o estúdio do Alô Amazonas conversar com o Wilson Lima. Bom dia, Wilson. Conta para a gente quais são os destaques de hoje. Olá, Ludi. A gente está acompanhando essa história aí da chuva, né? Nós tivemos também alguns transtornos lá no centro comercial, principalmente ali próximo da alfândega. Aquele tapume que fica ali naquela praça do relógio, parte daquele tapume desabou. E a gente vai trazer as atualizações no Alô Amazonas, inclusive com o balanço da defesa civil. E vamos também falar sobre os casos de polícia, né, Ludmila Queiroz? A polícia prendeu mulheres envolvidas em assaltos, em furtos a kitnets. Inclusive, nós mostramos essas duas no início do ano que estavam furtando um kitnet. Olha aí, esse daí é o momento, inclusive, que elas invadem essa residência e levaram vestido de noiva, levaram cachorro, levavam tudo que achavam que tinham algum valor. E aí elas usavam uma chefe mestre ali, olha, conseguiam abrir o kitnet e tinham a ajuda ali, inclusive, de um homem na situação. As duas mulheres foram presas e aqui já estou fazendo um apelo, né? Quer dizer, estou convocando as pessoas que, porventura, possam ter sido vítima dessas mulheres. Se em alguma situação elas agiram armadas ou invadiram algum local e alguém foi vítima delas, pode ir lá na delegacia para fazer o registro. E vamos falar também, Elud, sobre uma situação que aconteceu ontem à noite. Uma criança de um ano e sete meses levou um tiro na barriga durante um confronto entre... Envolvidos com o tráfico de drogas. Isso foi lá no Prozamin da Cachoeirinha. Os bandidos foram lá para matar um rapaz conhecido como Magrão. E essa foi uma briga por território, por espaço do tráfico de drogas. E aí atingiram o Marcão e uma criança que estava na residência ao lado. A criança, inclusive, está internada. A gente não sabe ainda qual o estado de saúde dela. A gente está apurando essa situação junto à Secretaria de Estado de Saúde. E a gente espera trazer alguma notícia sobre o estado dela até o início do programa. Quantos anos, Wilson? Ela tem um ano e sete meses. Ela tem um bebê, né, gente? Um bebê. Um ano e sete meses. E, Lúdia, essa é a briga pelo tráfico de drogas. E aí, enquanto eles estão se matando para lá, é uma situação. Agora, quando começa a atingir o cidadão de bem, quando começa a atingir uma criança, que não tem nada a ver com a história, uma criança de um ano e sete meses, quando começa a atingir um trabalhador, quando começa a atingir um idoso, aí é preocupante, né? Um negócio desse é lamentável, triste. Uma criança de um ano com um tiro, levou um tiro na barriga. Eu imagino o desespero da família, da mãe, principalmente nesse momento, né? Presenciar uma cena dessa e agora ter que estar cuidando do filho no hospital por conta de um tiro, um bebê, gente, com um ano e sete meses. É um absurdo. A gente deseja aqui que ele melhore e logo se recupere, né? E ainda falando sobre essa história do tráfico de drogas, a gente está presenciando aí uma divisão racha dentro da facção criminosa Família do Norte. Inclusive, ontem, um dos gerentes dessa facção criminosa, o PP, muito conhecido, foi assassinado lá em Fortaleza. Ele foi atingido contra ele, Ludmila Queiroz, só para você ter uma ideia, fizeram 40 disparos. Ele estava no veículo, numa Hilux, com uma mulher no carona e os desafetos chegaram lá, os atiradores desembarcaram e atiraram 40 vezes contra ele, para você ter ideia aí de que era um negócio encomendado. Verdade. Bom, mais informações daqui a pouquinho, então, depois do Magazine, nesse feriado, tem a Lua Amazonas ao vivo com tudo que acontece na nossa cidade, né, Wilson? Até já o meio-dia. Obrigada. E olha, hoje, sexta-feira, feriado, você está procurando uma programação para curtir com a sua família, principalmente você que tem criança em casa, então se prepara que a gente vai falar agora de diversão, porque pela primeira vez em Manaus, o público vai receber, a partir de hoje, as apresentações do Circo Ramito. E eu estou aqui com dois artistas do circo, podem entrar, é a acrobata Mariana Robatini, de 11 anos, uma linda princesa, seja bem-vinda, e o palhaço Tulipa, seja bem-vindo. Eu, eu. Tudo bem, Alô? Tudo ótimo. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, bom dia. Ainda não, não sei, ainda é bom dia. Eu também não, ainda estou aqui, morre de fome. Bom dia para você que está em casa, neste momento, curtindo aí o Magazine. O circo chegou. Ramito Circo estreia hoje. Duas sessões, seis da tarde e oito e meia da noite. A gente fala às dezoito e às vinte e trinta. Vamos falar seis e oito e meia. Seis e oito e meia. Tem duas sessões, é o primeiro dia, então chega cedo e, inclusive, a gente vai sortear cortesias aqui, não é isso, diretora? Isso, isso. Vamos, já já eu conto para você como. Onde é que está localizado o circo? Nós estamos ali no Shopping Manaus, Via Norte, no estacionamento do Shopping. Assim que você passar ali na Via Norte, você já vai ver em frente ao Shopping, o Ramito Circo armado, toda a estrutura, atrações. Posso falar uma das nossas atrações aqui? Além de você, Mariana. Além da Mariana Robatini, essa é a nossa princesinha do circo. Ela é a estrelinha do Ramito Circo. É a quarta geração já, né? Exatamente. A quarta geração é mais, né? Sim, é a quarta geração da família. É a quarta geração mais. E me conta, você tem onze anos, ainda é pequenininha, mas você começou ainda menor fazendo acrobacia? Sim, eu comecei com cinco anos. Gente, imagina, um toquinho de gente fazendo acrobacia. A sua mãe faz o que lá no circo? A minha mãe é a mágica e meu pai é o moço que faz o Globo da Morte. Eita! É verdade, o pai dela... Olha, deixa eu falar uma coisa legal aqui, ó. Atenção. Mário Robatini, um dos melhores globistas do Brasil na atualidade. Ele faz loop de braços abertos, de mão solta. É uma atração espetacular do Ramito Circo. Você sabe que eu sempre fico muito nervosa com o Globo da Morte. Então eu vou lhe convidar pra... E sendo seu pai lá dentro, você fica com medo? Às vezes sim, né? Às vezes, né? Sempre dá aquela batidinha no coração. Ô, meu Deus. E me conta, como é que foi que você... Ela faz acrobacia com o bambolê. E como é que foi que você começou? Eu comecei porque eu sempre vi uma menina que ela é muito boa no bambolê. Aí você falou, eu quero ser assim. Eu também, eu falei, eu quero ser assim também. Aí eu comecei a rodar bambolê, aí eu comecei a gostar e me apaixonei. Eu tô fazendo até hoje. Gente, ela faz um número lindo. Eu tentei só fazer aquele bambolê aqui na cintura. Não consegui, não consegui. Vamos preparar então pra mostrar um pouquinho do seu número? Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Tulipa. Ela vai separando ali os bambolês. Então tá bom. Então hoje, seis e meia. Se Deus quiser, seis da tarde e oito e meia da noite, duas sessões de estreia. Afinal, hoje é feriado, né? Isso. Hoje é feriado, então até aproveite. O circo está lá, luxuosamente armado ali no Via Norte, no Shopping Via Norte. E eu conto com uma presença espetáculo, é livre, censura livre pra todas as idades. Aliás, quando eu cheguei aqui na frente da emissora, eu fui surpreendido por uma senhora. É? Eu tava chegando e a mulher falou assim. Ei, menino, vem cá. Tu é do circo? Eu digo, sou. Eu te conheço. Eu já vi tu na TV. Ó, tá famoso. Vamos lá em casa, eu dou um presente pra você. E você foi? Fui com ela. Eu digo, obrigada, amiga. A senhora vai me dar um presente? Ela me deu uma manga. Ah, tá bom. Ela digo, obrigada, amiga. Por que a senhora me trouxe pra me dar uma manga? Meu filho, é porque eu nunca vi um cão chupando manga. Beijo, pai. Beijo, pai. Beijo, pai. Beijo, pai. Bom, olha, a Mari já tá preparada? Já podemos começar? Tá preparada, tá preparada. Então vamos chegar um pouquinho pra lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão ver agora a apresentação da Mariana Robatini do Circo Ramito, ao vivo no Magazine de Feriado. Essa atração que ela faz, realmente, ela é cobra, cobra no sentido de boa demais. Preste bastante atenção no que ela é capaz de fazer com os bambolês. Atenção. Gente, tô impressionada. Tão pequenininha, né? E olha, o circo estreia hoje, gente, seis e meia, lá no Shopping Vianorte. Oportunidade pra você curtir o feriado com a família. Como assim, Felipe? Eu não sei fazer nem com a mão o bambolê, ela tá ficando com o pé. Depois eu vou deixar a senhora pegar um desses bambolês pra fazer eu passar essa vergonha ao vivo. Eu quero que a senhora faça isso aí, viu? Mas a Mari vai me ensinar, ela vai me dar um pouco. A Mari vai dar. E olha só, agora uma escala em vertical, né? E girando o bambolê. É muito difícil o que ela tá fazendo agora. Com certeza. Não tentem fazer em casa. Por favor, não façam isso. Deixem pra ver a Mari se apresentando hoje na estreia do circo. E no fim de semana também vão ter duas sessões? Ah, sim, nós temos no sábado duas sessões. Seis e oito e meia do meu jeito e domingo são três sessões. Quatro da tarde, seis da tarde e oito e meia da noite. Olha aí, então... Escolha o horário. Quantas atrações tem no circo? Nós temos várias atrações. Inclusive uma delas ganhou o civiro nos trinta e no Faustão, sabia? É? Olha que chique. E olha aí, olha, com dois bambolês. Ah, achei que ela ia rodar os dois. Um na cintura, outro na mão, na perna. Você consegue, Tulipa? Olha só o que ela faz agora. Se liga aí. Eu fui tentar fazer isso uma vez e eu passei três dias de cama com o dono nas colunas. Olha, parabéns, Mari. Ela vai finalizar agora. Arrasou. Eu quero agora que você me ensine. Me dê o truque. Segura aqui, Tulipa. Ela vai fazer agora uma coisa muito difícil. Ah, é? Quebrar o recorde. Ela vai girar trinta bambolês ao mesmo tempo. Trinta? Ao mesmo tempo. Ah, que são aqueles lá de trás. Aqueles lá de trás. Ela precisa de ajuda? Não, ela pega lá e faz lá direitinho, porque a menina é invocada. É a princesinha do Ramito Circo. Show de bola. É, fera. Quinta geração de uma família. Quinta geração de uma família, Robatini, tradicional no mundo do circo. Filha de mágica e... É, a dona Liliane Robatini, ela é mágica e também uma das nossas coreógrafas, bailarina. E o seu pai, né, que é o Mário Robatini, é o globista do circo. Olha, a gente não vai mostrar o truque todo, não, Mário. Segura aí. Tá bom, segura, Mário. Porque o pessoal precisa ir no circo hoje pra ver, acompanhar, né, ver tudo de pertinho. Eu quero só que ela me dê um truque aqui. Vem cá, Mário. Já que Tulipa propôs esse vexame ao vivo, vamos lá. Pronto. Como é? O que tem que fazer pra ele girar aqui? Porque comigo não vai, não adianta. Então vá pra frente um pouquinho, porque senão a senhora vai bater aqui atrás. Não vai. O que eu tenho que fazer? Com a mão eu consegui. Ele desce, Mário. Não sei a cintura. Ah, vai ver que aí o problema é rebolar a cintura. Acho que eu não sei rebolar. Olha, quase, quase consegui. Quase, quase. Vou treinar mais pra próxima vez que você vier aqui. Fica aqui do meu ladinho. Quero agradecer a presença de vocês dois. Olha, o Tulipa, ele faz paródios. Infelizmente ele não vai... Infelizmente não. A gente vai deixar essa surpresa pra você ver lá no circo. Exatamente. Hoje. E todo mundo convidado. E os ingressos que a gente vai sortear estão... Ó, no post dessa... Vem pra cá, Tulipa. Opa, opa. Deixa eu ficar aqui. Na página do Facebook, Magazine TV Acrítica. É só curtir a nossa página, tá vendo aí? Curte o post e também comenta... E o que mais? E compartilha. As regrinhas estão aí. Você participa, corre pra participar, pra você poder ir hoje já na estreia. Seis e meia, oito horas, no Shopping Manaus, Via Norte. Exatamente. Eu agradeço a você, minha amiga. Parabéns pelo programa. Obrigada. A audiência é maravilhosa. Nós do Ramito Circo ficamos muito encantados e felizes de estar aqui pela primeira vez aqui em Manaus. O circo está armado ali no Via Norte. Leva a tua família, porque circo é criança que nunca envelhece. Verdade. Enquanto existir o sorriso nos lábios de uma criança, o circo jamais morrerá. E não esqueça, tudo na vida é ilusão, menos amar a Deus. Muito obrigado. Obrigada, obrigada, Tulipa. Sucesso pra vocês, muitas apresentações. Fica à vontade. Dê um beijo. Linda, princesa. Olha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica à vontade aí. E agora a gente vai brincar com você de casa, né, Madonna? Você viu que linda a Mari fazendo ali um alabarismo? Agora chegou a hora de você ganhar presentes aqui. Prêmio do meu tambaqui. A oferta do dia. É pra você que está querendo cuidar aí da pele do seu rosto, né, tirar cravos e espinhas. É uma limpeza facial, mais uma máscara verde e um peeling de cristal. Pra participar, você já sabe. É só ligar 21, 23, 10, 20... É, 21, 23, 10, 20, isso mesmo. Quase errei o número. Mas você de casa já sabe, eu sei que você já tem anotado aí no seu celular. Então liga pra gente pra fazer a brincadeira dos peixinhos. Você tem que adivinhar onde é que está o peixinho dourado. Ontem a gente conseguiu dar vários prêmios aqui. Os peixinhos estão de bom humor. Então hoje, liga pra você acertar logo de primeira e levar esse prêmio pra casa. Os peixinhos estão aqui. 21, 23, 10, 20. Liga e participa ao vivo comigo nesse feriado. Alô? 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 Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia. Raquel? Raquel. Seja bem-vinda ao Magazine. Que bairro você mora, Raquel? Eu estou no bairro da Praça 14. Praça 14? Está aproveitando o feriado? Está trabalhando? Isso, aqui está a minha mãe. Ah, que maravilha, né? Curtiu o feriado aí agarradinha na mamãe. Então, olha, você pode ganhar esse presente pra você fazer uma limpeza de pele e deixar seu rosto ainda mais bonito. Você tem que adivinhar onde é que está o peixinho dourado. Você acha que está no número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? No 2. Número 2? Será? Isso. Será que ela é sortuda? Você costuma ganhar as coisas em bingo, sorteios? Eu sempre costumo ganhar presente, brinco. É? É sortuda? Isso. Vamos ver se aqueles peixinhos estão bem, hein? É, eu estou dizendo que aí no magasim eu sei sorciada, Cláudia. Como é que é? Eu estou dizendo que aí no magasim eu sei sorciada. Eu sou muito fã de você. Eu queria que você venha a fingir lá na minha casa, hein? Eu vou. Me chama que eu vou mesmo. Eu vou com uma parte. A produção vai pegar o seu nome e a gente vai marcar o Na Cozinha com a Luz pra você cozinhar pra mim, Raquel. Vamos? Ah, bom, vou fazer. Eu vou fazer aquele suflê que eu fiz aí do seu programa. Calma. Ah, ela já esteve aqui, olha só. Então vamos lá. Quero ver se você é sortuda mesmo, Raquel. Número 2 foi o número que você escolheu. Vamos virar o peixinho, será? Que ela vai levar de primeira nesse feriado o presente do meu tambaqui. Menina, não é que você é sortuda mesmo? Olha aí, levou pra casa aqui. O oferecimento do Belas Formas Estéticas. E dá pra você também pra minha casa, hein? Muito obrigada pela sua participação. Beijo, ótimo feriado e continua na linha pra falar com a nossa produção. Já levou de primeira. A gente vai ver se a gente sorteia mais prêmios pra vocês aí de casa. Só que agora eu quero falar de beleza. Principalmente pra você que tem cabelo cacheado e pensa. Poxa, será que com cabelo cacheado eu só posso ter ele longo, comprido, pesado? Não. A gente tá recebendo aqui o Salão Bela Dona. Sejam bem-vindos. Seu nome? Alex. Alex. Olha que cabelo lindo, um cabelo super comprido. E ela vai cortar ao vivo o cabelo aqui. Quem vai cortar é o André Mansur, porque dá pra mulheres que tem cabelo cacheado ter outros cortes. Curto, long bobby. Sim, dá sim. Inclusive, ela passou muito tempo de cabelo longo, entendeu? Então tem aquela necessidade de ter um cabelo mais prático, entendeu? De você acordar e definir e saiu. Gente, ela é linda, né? Olha o cabelão dela aqui, comprido. Ainda tem umas mechas... É rosa ou vermelho? Rosa, isso. Rosa. Lindo demais. Super descalada. E apesar dela ter o cabelo cacheado, ela não tem tanto volume. E aí o que ela quer é justamente isso. Dá um pouco mais de volume. Isso. Nós resolvemos fazer uma mudança super radical, entendeu? Vamos fazer o long bobby, só que a técnica é o deva-court, que é uma técnica inglesa, né? Justamente pra dar o volume. A gente faz o corte a seco justamente pra esculpir de acordo com o rosto da cliente. Ah, com o cabelo seco. Cabelo seco. É o segredo pra cortar cabelo cacheado? Isso, isso. Assim, até porque ela não quer um cabelo tão curto, entendeu? Então o corte a seco permite que eu faça o corte, dê volume e não deixe tão curto, entendeu? É porque a mulherada é muito apegada a cabelo, né? É, a gente sempre tem o problema de cortar. Eu fiquei até surpresa quando ela falou que ela queria cortar curto, que ela queria uma mudança radical. Porque a gente sempre vai no salão, não só dois dedinhos, por favor, dois assim, bem espremidinhos. E ela vai cortar aqui radical a mudança. Durante o programa ele vai cortando o cabelo, no final a gente vai mostrar o resultado. E pra manter um cabelo cacheado sempre bonito, independente dele ser longo, long bobby, curto, chanel, precisam de alguns produtos, né? Que fazem parte ali da rotina diária da mulher. Sim, sim. Eu trouxe alguns finalizadores que é uma, tipo assim, é o tchan, entendeu? Hoje em dia você tem produtos mais acessíveis, entendeu? Você pode encontrar em qualquer lugar. Tem de todo preço, né? Todo valor. Você tem de finalizadores de 12 reais a 70 reais, entendeu? Dependendo do que você quer. Mas, tipo assim, cabelo cacheado é um cabelo mais prático de se usar, entendeu? Você não vai ter tanta coisa pra fazer. Lavou o cabelo, passou um desses finalizadores, amassou, tem que amassar? Usou o difusor, sim, precisa. Ela tá dizendo que tem que amassar. Então vamos começar o processo aqui do corte. E vou pedir pro Argel colocar a cadeira aqui, pro Mansur começar o corte da modelo linda. E olha, enquanto isso eu vou no palco, fica à vontade, tá? Obrigado. Arrasa aí, quero ver ela transformada. Irreconhecível. Mais linda, né? Mais linda ainda. Enquanto isso, eu vou no palco porque a gente tem muito sertanejo ao vivo hoje com Jansen Almeida, que inclusive estreou no sertanejo aqui no Magazine. Ele tava me lembrando disso, não lembrava. Então, a gente deu sorte, Jansen. Seja bem-vindo. Com certeza. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão assistindo a gente. Obrigado, Ludmila, pelo espaço, né? Imagina. Esse programa aqui é uma bênção porque a gente estreou aqui ouvindo o pagode, estreamos no sertanejo aqui no teu programa. E desde daí as portas se abriram. Muito obrigado pela oportunidade. Inclusive, hoje tá cheio de shows. Feriado, muita programação, né? Graças a Deus. Tem quatro shows só hoje. Só hoje, é. Maravilha, hein? Primeiro no Boteco Espetos, depois Moai, 40 graus, depois Rancho Sertanejo e depois Bato Duelon. Muito bem. Então, pra você ir aquecendo pro fim de semana, vamos de Jansen Almeida ao vivo aqui no palco do Magazine. E daqui a pouquinho eu volto com uma receita deliciosa e muito prática pra você. Um omelete no pão. O palco é seu, Jansen. Se mora, é nóis. Nesse clima de feriado, você de casa cante com a gente. Estúdio RA, o Renato, o Armando, é nóis, hein? Sem crise, sem crise. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema. Vamos dançar! Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema. Você não guardo nem dinheiro, que te irá guardar um pouco. Você vazio meu primeiro, nosso caso acaba. Você partiu meu coração, meu coração, mas meu amor não tem problema, eu tô no Magazine ao vivo. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema, eu tô no Magazine ao Brasil. Quem gostou faz barulho aí!